Repetam comigo Misca, busca, me queima Sou eu! É a casa do Mickey Pode entrar, vai conversar É a casa do Mickey E agora a chamada Dúmulo Algarida Aqui Batesa Aqui Plutum Mimi Mickey Vem aqui É a casa do Mickey Pode entrar, vai conversar Misca, é isso É do Mickey Mouse